Música Nessa época de férias, a cidade de Aruanã recebe cerca de 300 mil turistas. Gente que vem de todas as cidades de Goiás e até de outros estados. Para receber essa multidão, a Saneago preparou ações educacionais para conscientizar quem veio passar as férias às margens do Rio Araguaia. As crianças também participaram de várias ações. Uma forma de fazer com que elas transmitam aos mais velhos o que aprenderam aqui. A gente traz para as crianças cartilhas, jogos educativos, para elas poderem aprender brincando a importância de preservar o rio, de não jogar o lixo fora da lixeira e de economizar água. A Saneago também aumentou a capacidade dos reservatórios aqui da cidade de Aruanã. Antes cabiam aqui apenas 700 mil litros. Agora são 1 milhão e 700 mil litros de água. Com a construção daqueles dois outros reservatórios. Tudo isso para evitar problemas de falta d'água que aconteceram em anos anteriores. Esse ano tivemos aí a expectativa feita pelos bombeiros de 250 mil pessoas na nossa cidade. Todos foram muito bem atendidos e esperamos que no próximo ano também não vai faltar água. Tchau! 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 Tchau!